Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Os temas, o tema que a gente está tratando nos últimos vídeos é, sem dúvida, o décimo quarto. A gente veio para Brasília para lutar em prol do décimo quarto salário. Daqui a pouquinho vai acontecer a reunião que vai tratar do décimo quarto salário. A reunião estava prevista para acontecer lá no Ministério do Trabalho. Acabaram de nos ligar informando que houve uma mudança na reunião. O deputado Ricardo Silva vai estar com a gente, o Pompeu também vai estar. Houve uma mudança e a reunião não será mais no Ministério do Trabalho. Será na sala da liderança do governo, com o Ricardo Barros lá, tá, pessoal? Então, a ideia é chegar e fazer a mesa de negociações, tá? Ontem o deputado Sanderson me procurou e a gente conversou por horas. E os assuntos foram pauta para pagar o décimo quarto. De onde vai sair o recurso? Como será pago? Em que data será pago? E assim, já se começou a se desenhar um roteiro. Começou a se desenhar uma forma que dê para ajudar os aposentados e pensionistas e que o governo possa pagar. Enfim, infelizmente, na política, vocês sabem que depende de negociação. Então, a gente está mais próximo do que nunca do décimo quarto salário. Estou com muita fé, sabe? Foi muito importante. A moção de apoio dos outros deputados. Então, assim, a gente chegou lá no Congresso Nacional e as pessoas já sabiam que nós somos os caras do décimo quarto. E os deputados vinham falar com a gente, ó, eu dou apoio, eu apoio o décimo quarto, eu dou aqui com vocês, nós vamos fazer isso aprovar. E a base do governo, que antes ignorava, que antes nem queria saber, falou, não, nós vamos mudar isso. O deputado Sanderson virou para mim e falou, Sandro, eu fui designado para resolver isso. O governo me designou para organizar uma forma para a gente pagar o décimo quarto dos aposentados e pensionistas. Foram exatamente essas as palavras que ele me procurou e disse. O governo me designou para chegar um meio termo para pagar o décimo quarto para aposentados e pensionistas. Eu vou colocar um trecho aqui da nossa conversa, que a gente gravou ali, e vou colocar aqui para vocês. Mas prestem atenção, eu preciso da mobilização de vocês por completo. Ao depender do que acontecer nessa reunião, no vídeo de meio dia, eu venho trazer as orientações para vocês. O Milton já está lá, tá? Eu ainda tenho que passar em um gabinete aqui de um deputado, tá? Que tem uma pauta muito importante, e já estou indo para lá. Assim que a gente tiver uma pauta definida, tá? O que aconteceu na reunião, qual foi a definição, ao meio dia, eu venho te informar. Mas prestem atenção no seguinte, é muito importante, é necessário que você assista e acompanhe, porque a orientação que a gente passar a partir do meio dia, vai ter que ser rápida, vai ser urgente. Por exemplo, precisamos ligar para o deputado tal e mostrar a força, a pressão do aposentado e pensionista. É assim que a coisa anda, tá bom? Então, nesses dias, nosso foco, nossa atenção total para o 14º salário, para que na quarta-feira da semana que vem seja aprovado, tá bom? Assiste o vídeo aí, o trecho em que a gente conversa com o deputado Sanderson. Essas tratativas com o governo, a gente já vem fazendo, a gente já vem trabalhando para que o 14º realmente se torne realidade. E algo eu tenho que dizer, vocês sabem a forma que eu trabalho, a forma que eu sou, e que eu sou muito claro e límpido. De todas as tratativas que a gente teve com o governo, a gente sentou agora, dialogou muito, e essa foi uma das que eu senti mais credibilidade, porque a gente sentou, a gente falou sobre números, a gente falou sobre a necessidade de pagar e a gente falou sobre a reunião de amanhã. Então, estou aqui parabenizando o Sanderson, porque dessa vez, ele apresentou dados, ele apresentou características necessárias, puras e essenciais que a gente precisa para pagar o 14º. A gente falou em valores, coisa que a gente sempre conversa, redução, se necessário, para encaixar no orçamento, o prazo, a gente falou para encaixar no orçamento, mas eu estou aqui para expor. Muitas pessoas, às vezes, até atacam, ofendem, porque é uma necessidade, na hora que a barriga ronca, Sanderson, às vezes, a cabeça não funciona normalmente. Então, o que eu estou explicando aqui, para todos que estão nos assistindo, é que eu senti uma credibilidade na reunião. A gente está aqui há quase duas horas conversando, a gente está gravando agora, mas eu senti credibilidade, eu senti uma força no que você me falou. E a gente espera realmente que amanheça a reunião com a base do governo, essa reunião com o Pompeu, que abraçou o nosso projeto aí. Essa reunião, com certeza, a gente espera uma boa expectativa. Parabéns a vocês, eu acompanho o trabalho de vocês, aqui é um trabalho dedicado, um trabalho extenuante até, mas cumprimentos. Sandro, Milton, João, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. E temos toda a convicção de que estamos, sim, no caminho certo. Lá no auxílio emergencial, ainda em 2020, nós tínhamos uma dificuldade orçamentária e conseguimos fazer com que passasse de R$ 200,00 para R$ 600,00 o auxílio emergencial. Conseguimos. O próprio presidente Bolsonaro entrou nesse processo e disse, não, vamos fazer um esforço para fazer com que os vulneráveis recebam R$ 600,00. E agora, mais uma vez, nós estamos entrando em campo para que o 14º salário para aposentados e pensionistas, nesse momento tão difícil, possa ser efetivado. É importante, João, até para o nosso público que acompanha os nossos canais, é importantíssimo e essencial o diálogo. A gente sempre falou que o caminho é a democracia. A gente teve a oportunidade agora com o deputado Sanderson de esclarecer muitas dúvidas que são de vocês, que a gente sabe que são. São questionamentos que vocês sempre fazem no canal e trouxemos a resposta agora. Os canais, a união desses canais, Sanderson, no alcance que nós temos, precisamos multiplicar o esclarecimento para o nosso público de que o governo, através do que a gente faz no canal, nós sempre deixamos claro que os nossos canais trabalham de forma totalmente apartidária. A gente procura o que é melhor, o que é correto, como você falou, para alcançar os nossos objetivos e o objetivo do bem comum. Então, eu estou muito satisfeito com essa reunião. Parabéns a vocês. Isso é essencial. E nós enxergamos que vocês não estão aqui fazendo política, não estão aqui fazendo partidarismo e nem olhando interesses eleitorais. E por isso que eu me coloquei à disposição de vocês para falar com vocês, porque aqueles que me acompanham sabem, eu também faço muito pouca política aqui, tenho procurado ser um executivo dentro do parlamento, alguém que de forma operativa consiga entregar resultados. E a entrega de resultados para nós é algo fundamental para que os serviços públicos como um todo funcionem perfeitamente. Sejam eles relacionados à segurança social, à previdência, sejam eles relacionados à saúde pública, à educação pública, à segurança pública. E com isso nós vamos caminhando no sentido de fazer do Brasil um país próspero, desenvolvido e, sobretudo, que cuide de todos, independente de questões partidárias, cuidemos de todos. Isso, até o presidente Bolsonaro tem até um jargão que ele usa na pandemia, ninguém fica para trás. E com isso nós seguimos firmes, de cabeça erguida, amanhã temos essa reunião importante, é claro que essa matéria vai ter que ser levada ao Ministério da Economia e também ao presidente Bolsonaro. É uma matéria considerando o tamanho, o presidente Bolsonaro vai ter que lá no final dar a caneta, dar a chancela e a caneta para que isso seja efetivado. Mas em todos os projetos que nós acompanhamos aqui, a construção foi assim, inicia, e aí vamos aprofundando a discussão até termos a possibilidade de nesse momento de crise, de pandemia, com inflação crescente, com fome crescente e os aposentados que além de se alimentarem, esse é o grande diferencial, talvez, de um aposentado, de um idoso, para um cidadão comum. Além de se alimentarem, de pagar aluguel, de pagar água, pagar energia elétrica, eles têm que também pagar remédios. Altos, né? Altos, com valores altos. E por isso, na minha visão, a necessidade desse décimo quarto ser efetivado. Agora, como eu disse, a nossa missão aqui é achar espaço fiscal, orçamentário e financeiro para que isso possa acontecer na prática. Só uma pergunta que eu acho crucial e que eu sei que milhões de aposentados querem saber. Qual a chance da gente chegar na quarta-feira que vem e não ser necessária novamente a retirada de pauta e a gente coloca um martelo nisso? Nós temos que, sem nenhuma hipocrisia e nada assim de mentira nesse processo, achar... A questão é achar espaço orçamentário. Aquilo que fizemos na PEC dos Precatórios. Para pagar o auxílio Brasil de R$ 400,00, nós temos que ter sem cortar gastos. Porque poderia fazer não, vamos tirar esse valor da saúde. Vamos tirar esse valor da educação. e aí imagine a grita que daria tirar esse valor da saúde e da educação. Que são... E, aliás, acho que nem conseguiria fazer a diminuição do orçamento da saúde e educação porque são valores vinculados. Então, não havia mesmo possibilidade jurídica de fazer com que esses valores do auxílio Brasil fossem efetivados e não fosse a chamada PEC dos Precatórios. Agora, amanhã, nós temos essa reunião técnica lá dentro do Ministério do Trabalho e Seguridade Social e ali nós temos... Eu estou otimista. Estou otimista no sentido de acharmos uma saída viável em todos os sentidos. Parabéns. Esse foi o deputado Sanderson, base do governo, dizendo para vocês que tem como, o governo é a favor e a gente vai acompanhar o resultado da reunião amanhã nos nossos canais na Jornal Financeira, Milton Dantunes e Sandro. Muito obrigado. Um abraço para o Felipe também. Até os próximos vídeos. Parabéns, deputado Sanderson. Parabéns a vocês. Obrigado. Obrigado.